Sabe qual é o maior custo-benefício do Brasil? Dormir numa cama box Paris Gold, concorrer a uma viagem pra Paris. Só na Gazin tem cama box Paris Gold tamanho Queen, em 10x100 juros de R$199,90. E você ainda participa no sorteio de duas viagens pra Paris com acompanhante. E a Gazin tem duplex por R$1.499, lavadora 13kg ou LED 40 colegadas por R$1.599. Todo estoque de móveis em 10x100 juros e muito mais. Gazin, comprovadamente a empresa de melhor custo-benefício do Brasil. R$1.599, lavadora 13kg, lavadora 13kg.